Neste sábado 2 de novembro, os cemitérios de Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia ficaram lotados. Familiares e amigos vieram para fazer a sua oração e prestar homenagem àqueles que já não estão mais entre nós. Cada um fez a sua homenagem da forma que pôde. Realmente, nesse cemitério de Alto Araguaia, eu vim pela primeira vez há 35 anos atrás. Foi logo depois que eu cheguei e teve um falecimento que repercutiu na cidade. E a gente acabou vindo nesse sepultamento. Mas realmente, aqui é o lugar onde a gente visita aqueles que, simbolicamente, porque o espírito já foi, mas os restos ainda estão por aqui. Então é o lugar onde a gente dedica orações, deseja que a alma esteja em bom lugar. E infelizmente, todo mundo vai para cá um dia. Eu vim há 35 anos para cá, perdi muitas pessoas conhecidas, amigos, outros conhecidos que não eram amigos, mas a gente tinha respeito. E eles se encontram aqui, os corpos. Perdi parentes da minha esposa. E o dia de hoje é um dia que a gente dedica essas orações, como eu disse. E vem aqui especificamente para isso, né? Para se doar, pelo menos, algumas horas a essas pessoas que foram importantes para nós e para os outros. Queria que você falasse um pouquinho do significado do Cruzeiro, já que você não é aqui de Alto Araguaia. Perfeitamente. O Cruzeiro, na verdade, ele é o local onde as pessoas que não têm familiares que faleceram aqui em Alto Araguaia, mas em outros municípios, em outros estados, assim como eu, que perdi vários familiares, né? Pai, mãe, irmãos, dois irmãos, cunhado. Então, como eu não tenho como ir prestar essa homenagem lá no meu estado ou na minha cidade, a gente faz isso. A gente vem até o cemitério, vai ao Cruzeiro do Sul, e lá deposita e acende as velas, desejando luz para a alma desses que já foram. Quem chegou cedo recebeu água e café da manhã de forma gratuita. Alguns aproveitaram para aferir a pressão. Desde já eu quero agradecer a toda a população. Esse trabalho aqui seja um trabalho social. A gente fornece todos os anos, no dia de finados, um café da manhã, um conforto para toda a população que vem visitar o seu ente querido, que perdeu naquele momento de dificuldade da sua vida. E a gente também aferimos a pressão da população de Santa Rita. Então, assim, é um trabalho realmente voltado para a população. O dia hoje é de homenagem, né? Isso, hoje é um dia de homenagem aos parentes, aos entes queridos que já se foram. Então, a gente está aqui para trazer essa importância e comodidade para eles estar fazendo essa visita aos seus entes queridos. Os evangélicos distribuíram um panfleto para evangelização. É o caso da Valda Salgado, que há alguns anos repete esse trabalho. Olha, é para fazer o ID do Senhor, levar a palavra, né? Eu distribuo todo ano os folhetinhos, né? Que é a palavra do Senhor, aqui eu não estou divulgando nenhuma igreja. É só Jesus mesmo. E aí eu estou aqui todo ano, com fé em Deus. E eu vou continuar. Agora, nesse ano, tem mais irmãos comigo, fazendo o trabalho comigo. Cerca de quantos anos aqui? Ah, eu acho que já tem uns cinco anos, mais ou menos, que eu venho aqui. Todo dia de finados eu estou aqui. É mais uma opção, já que os católicos têm o espaço dele, agora os evangélicos têm outro espaço. Isso, verdade. E a gente está aqui igual eles. Eles estão aqui trazendo a palavra, né? E nós também. E por volta de oito horas da manhã deste sábado, os católicos se reuniram no cemitério de Alto Araguaia para uma missa campal, em alusão àqueles que já partiram. Após a celebração, comandada pelo padre Marcos, que durou cerca de uma hora e meia, eles iniciaram a visitação. Hoje nós celebramos o dia dos finados, dia dedicado assim para os fiéis difuntos. Hoje com esta missa, aqui no cemitério municipal, podemos celebrar um pouco daquilo que Jesus hoje falou, que ele é a ressurreição e a vida. E é isso que nós acreditamos e nós confiamos. Como diz a palavra cemitério, que vem do grego, que significa coimitério, campo santo, neste campo santo onde estão depositados todos os restos mortais de nossos entes queridos aqui de nossa cidade. Podemos assim, nesta celebração, confiarmos no Senhor e na sua misericórdia, que um dia nós vamos para a casa do Pai. E por isso que nós vamos para a casa do Pai, hoje nós elevamos a Ele, assim, esta nossa oração. Desde já, agradeço de coração a todos que vieram participar e que vieram também hoje rezar no cemitério, acender velas, depositar flores, como esse gesto de carinho e de amor. E a programação não para por aqui, não é isso? Hoje ainda, às 5 da tarde, às 17 horas, teremos missa lá na comunidade São José, comunidade do bairro Novo Araguaia, e também lá na Coab, na comunidade São Sebastião, estaremos também celebrando a missa de comemoração aos fiéis defuntos. A participação dos fiéis foi aquilo que o senhor esperava? Isso, foi bastante, né? Veio bastante gente hoje nesta manhã, né? Nesse sol quente, né? Maravilhoso. Mas estávamos aqui bem celebrando, né? Bastante gente, bastante público, assim, para bem celebrar a Deus. Se inscreva no canal, né?